Pata a vaca agora, música que ela basta! Meus amigos, vejam só, quanta saudade é cruel, quem me jurou ser fiel? Hoje de mim não tem dó, é de forró em forró, que eu curo a minha paixão. Se eu contar minha função, quase ninguém acredita, cachaça e mulher bonita, foi a minha perdição. Fui um grande fazendeiro, tive crédito na praça, me deprava e na cachaça, por um amor condoleiro. Gastei todo o meu dinheiro, com motel e diversão, se eu chego em casa sem pão, a minha mulher me grita, cachaça e mulher bonita, é a tua perdição. Vem de terra, vem de gado, perto de casa de varanda, com uma mulher de banda e uma garrafa de lado. Depois de inverterado, a mulher me deu um não, e eu fiquei sem um tostão, pra tomar outra birita. Cachaça e mulher bonita, foi a minha perdição. E agora me vejo louco, vou parar no bar sofrendo, falando só e bebendo, fiado e pedindo troco. Me acabando pouco a pouco, encostado no balcão, tomo outro é com limão, e grito pra fazer fita, cachaça e mulher bonita, foi a minha perdição. Eu não ligo que alguém goze, se me vê embriagado, pra esquecer meu passado, mando botar outra dose. Não importa que a cirrose, não importa que a cirrose, estrague até meu pulmão, deu-me acabar na paixão. Somente Jesus evita cachaça e mulher bonita, foi a minha perdição. Somente Jesus evita cachaça e mulher bonita, foi a minha perdição.